Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês o incrível game de sobrevivência chamado Project Rival que acabou de chegar para a mobile realmente com gráficos espetaculares, uma história bacana, futurista com alienígenas invadindo o planeta. Galera, um game interessantíssimo. Lembrando que o game saiu oficial na Play Store, mas vocês vão precisar de VPN e vocês vão precisar alugar ela, colocar ela para o Canadá. E aí vocês vão conseguir baixar o jogo e jogar tranquilamente direto da Play Store. Lembrando que o game está em acesso antecipado, não é um lançamento global, mas apenas em acesso antecipado. Então no vídeo de hoje vamos tirar as nossas primeiras impressões, conferir esse mais novo game de sobrevivência que chegou para a mobile realmente com gráficos e gameplay espetaculares. E é lógico, um game de sobrevivência em mundo aberto, beleza? Então sem mais enrolação, bora de vídeo, vamos jogar que é o mais importante. Beleza, estamos no menu de criação do personagem, temos algumas variações ali interessantes. Porém que eu não vou focar muito nisso aqui, não para a gente ir direto para o jogo, tá? Só mostrando a vocês rapidamente, temos opções masculino e feminino e seis tipos de faces. Podemos mudar a cor, olha que interessante. E nós podemos estar mexendo em cada detalhe da face, isso é bem interessante. Mas eu vou estar escolhendo o personagem masculino normal para a gente estar jogando. Não vou modificar muito a vocês, mas quando a gente aperta para completar, olha a quantidade de coisa que tem para a gente estar mexendo. Mas vamos dar segmento ao jogo, que é o que mais interessa, tá galera? Vamos aqui, eu vou falando um pouco com vocês sobre o jogo agora que a Ketsine está rolando aqui. O game está na Play Store, porém você precisa de um VPN voltado para o Canadá, tá galera? Vocês vão baixar o jogo após conectar nessa VPN, vão estar alterando uma conta para outra, tá galera? Vão baixar o jogo, depois que vocês baixarem é bem pouquinho, cento e pouco MB. Depois vocês vão estar precisando de mais 3 GB e 90, 3 GB por aí para estar baixando o jogo depois como dado adicional. Beleza galera? Vamos falar mais sobre o jogo, olha. Já está rolando aqui a Ketsine para estar jogando o jogo. O jogo está bem interessante, já começa daqui. Eu vou tentar explicar um pouco também o funcionamento do jogo, tá galera? Já já, deixa a gente começar a jogar aqui e entender as mecânicas do jogo. Tem muitos botões na tela, olha. A movimentação do personagem em ela é rápida, bem fluida, cara. Beleza, e vamos que vamos, olha. Já tem inimigo ali, velho, olha. Então já tem inimigo ali para a gente largar o prego, olha. Estamos com a arminha ali meio fuleira. Foi, morreu baixo, né? Morreu rápido. Temos ali uma caixinha de munição para a gente estar pegando munição, olha. Olha, beleza. Muniçãozinha ali sempre é bem-vinda, né galera? Uma munição é uma munição. Olha. E continuar, a gente continua ali tendo a opção de estar atirando os inimigos ali, cara. Que os bichos vêm para cima aqui, cara. Eles vêm que vêm, olha. Tem o marcador, o indicador de missão para a gente ir, olha. Olha, os gráficos estão bem da hora, tá? Nós vamos clicar ali. Certo. Clicamos ali, já tem a outra missão. Vamos fazer uma coisa sobre evacuação de emergência, tá? Olha, tem ali um talento ali que está marcando um level ali, mas não sei o que que é. Por enquanto, nós temos apenas uma arma. A movimentação do personagem é interessante. Ele corre para as carmas, está pesando na mão dele, cara. Olha a quantidade de alienígenas, cara. Na verdade, a história do jogo, olha, está tendo que fugir, velho, olha. Aquela moto ali que sempre passou nos trailers. Principalmente no trailer de anúncio do jogo, mostrou muito sobre essa moto aí, tá? Está fugindo dos alienígenas. O que acontece? O jogo tem como base uma fonte de energia que os seres humanos usavam e tudo mais. E acabou que isso atraiu alienígenas e tudo mais. Eles vieram para a terra, dominaram a terra, enfim. E o game trata-se de um game de sobrevivência. Não necessariamente de zumbis, mas esses monstros, essas criaturas extraterrestres. E você tendo que sobreviver a tudo isso, com um amplo mundo aberto para estar explorando. Isso está na descrição do jogo lá na Google Play, tá, galera? Lembrando que vocês, clicando, adicionando a VPN, vocês vão poder estar baixando o jogo de buenas, tá, galera? De boa, diretamente da Google Play, tá? Eu ia gravar esse jogo antes, afinal de contas, desde cedo que estava disponível. Mas eu não pude gravar para vocês. Então a gente está fazendo isso aqui agora, trazendo essa gameplay aqui para vocês, tá? O jogo tem gráficos realmente muito interessantes. E já começou ali o nosso personagem fugindo, cara. Fugindo já para um local, né, mais, digamos que de segurança. Uma espécie de base ali dos outros sobreviventes. E isso é bem da hora. Está ali começando com uma personagem ali, ó. Dialogando um pouco ali. Beleza, as missões iniciais basicamente são isso. Mas eu estou impressionado, primeiramente, com a movimentação do personagem. E o sistema de mira do jogo também é muito sensível, tá? É muito da hora, tá? A nossa missão agora é falar com o Dr. Ellen, né? Falar, é, e até ele, na verdade, tá? Nós vamos estar continuando falando ali. O game tem uma pegada de Undown, tá? Um pouquinho, o design dos personagens, as armas ali, movimentação, o sistema de missões. Até o mapa, lógico, é um pouco futurista. Mas o game tem uma pegada que, aparentemente, possa vir a lembrar Undown na sua essência, tá? Vamos lá, conversa com a outra personagem ali. Provavelmente nós vamos estar fazendo missões para esses NPCs aqui. O jogo é totalmente active, a movimentação, tanto disparos também. Lógico que deva haver configurações, tá? Lembrando que ainda não é um lançamento global, tá, galera? O game está em excesso antecipado, porém é uma beta, podemos dizer assim. E tem poucos dias de duração. Até onde eu sei, ele, se eu não me engano, vai até o dia 26. Pode ser que eu esteja enganado, mas acho que ele vai até o dia 26. Então, a gente vai estar tendo esse tempo para estar jogando aí. Como ele está com uma VPN, né, galera? Pode ser que pinga essas coisas, fique um pouco irregular, está um pouco desestabilizado a questão, alguns detalhes no jogo, às vezes. Eu não percebi nenhuma queda de frame rate por enquanto, tá? Apenas quando ele trocou aquela cena para ele montar na moto, aonde carregou ali a CG, ela foi muito mais pesada e bem diferente da gameplay, né? Olha aquele mapa ali, velho. Olha o tamanho desse mapa, mano. Isso é um mapa, hein, velho. Beleza, clicamos no mapa ali. Agora vamos para terminar... É uma quest, né? Podemos dizer assim, uma missão. Inicialmente a gente começa apenas com aquela arminha ali, mas muito provavelmente nós vamos estar pegando outros tipos de arma também. Beleza, ó, vamos que vamos, hein. Beleza, agora a gente tem que ir na residência, voltar na residência, certo? Tem um mapa ali, a gente pode perceber vários pontos amarelos. E eu acho que são NPCs, galera. Tem uma missão principal ali, tem um indicador mostrando essa missão e tem outras coisas se a gente quiser fazer no mapa. Nós temos um botãozinho ali. Aqui é o soco, né, na verdade é o disparo, se você estiver com a arma. Beleza, ali, aparentemente é a moto. Pelo que eu estou vendo, nós vamos ter uma moto disponível para a gente, galera. Olha que da hora, velho. Beleza, ali, conversando um pouquinho. Eu não entendo muito de inglês, tá, galera, mas... Beleza, ali a gente tem que responder. Olha, ele está mexendo na moto. Eu creio que a gente vai ter que, será que é pegar alguns materiais para estar com certeza na moto. Por enquanto, nós estamos na base, né, galera, então não tem muito, até pelo que eu entendo aqui... Ah, vamos comer alguma coisa, velho, ó. Vamos bater um lanchinho ali, porque ninguém é de ferro, né. Acabamos de, pô, fugir e tal. Olha ali, ó. Mostrando o sisteminha de cura para vocês. Tem ali um nisso quente ali, ó, a gente comer, certo? Está vazia a nossa mochilinha ali, ó, de itens e comestíveis. Então, no jogo, a gente pode comer, beber. Bem característico dos games de sobrevivência. Até dormir, velho, olha isso, mano, ó. Dá uma descansada, vê as notícias, olha ali, ó. Engraçado, acabei de fugir dos bichos, estou lá vendo as notícias sobre eles, ó. Ó, está mostrando ali, no caso, eles invadindo, de fato, o planeta, né, mano. E mostrando alguns sobreviventes e algumas pessoas tentando sobreviver. Legal, legal. A premissa do jogo, ela é muito boa, velho, ó. Vamos acordar as pressas ali, mano. Está rolando, está dando ruim, hein. E vamos nós, vamos lá, hein. Certo, aquela barrinha ali verde, ali é a estâmina, tá, galera? Ela gasta conforme a gente corre. Eu não sei se é para atirar também, ó. Ó, beleza, ele está atirando agora ali contra humanos, velho, ó. Está rolando alguma coisa ali. Só a reação dos inimigos ao levar o dano, ao tiro, que é um pouquinho bizarra. Sei lá, eles reagem de uma forma assim, eles estão atirando para um lado, a gente começa a atirar neles de um lado e parece que não vê, não se esconde, não foge, hein. Mas, vamos lá, vamos continuar jogando aqui, ó. Está sendo tudo atacado, velho, tudo atacado, mano. Vamos tentar fugir ali, ó. Tem mais algumas pessoas ali, no caso, essas pessoas são aliadas. Olha, todos tendo destruído, velho. Caramba, a base, praticamente uma base de alguns sobreviventes, né, pelo que eu pude entender, é essa daqui, cara. Ó, está sendo atacada, mas eles são outros humanos, até onde eu sei, né, velho. Vamos lá, vamos detonar todo mundo com essa arminha aqui, que parece, acho que ia ser uma piada, os caras estão com arma grandona, estão com essa arminha aqui, ridícula, mas está valendo. Ó, ali, ali, manda a gente clicar no botão para ter uma mira, ó, e isso, ó. Ó, cara, que da hora, mesmo numa pistola, olha a mirazinha dela, que da hora, mano. Cara, é incrível, cara, isso é da hora, ó. Temos bandagens ali, para a hora que a gente quiser recuperar o nosso HP, beleza. E ali embaixo do HP, ó, mostra a barra de fome, a barra de sede e aquela barra ali de, digamos que, estado, né, mental do personagem, podemos dizer assim, né. Aquela última barrinha ali, que ela interfere muito também. Humor, podemos dizer assim, né, na verdade. É, ó, essa última aqui, que é bem interessante, ó. Vamos dar esse make aqui. Legal que ele guarda a arma no coach, né, galera, ó. Para correr melhor. Quando ele vai correr com a arma, ele corre com ela meio penduradona, assim, pá. Bem diferente, né. Ah, sim, mas é um game que facilmente você confunde com o Project Atlas, que também é um game nesse estilo, só que é no fundo do mar. Porém, tem muitas bases, muitas plataformas, assim, com esse mesmo ambiente, assim, que lembra bastante, até mesmo as características gráficas e dos personagens, que também é um game de sobrevivência. Então, são games que acabam se assemelhando, né. Então, é hora que você tem que parar para ver, não, calma aí, esse é esse jogo aqui, ó. Só que esse jogo foi anunciado há pouco tempo e já ganhou essa beta aí, no caso, antecipado na Play Store. É lógico que está na versão inglesa, mas está apenas no Canadá, tá. Assim como o Marvel Furter Revolution, os inimigos vêm para cima com tudo, velho. Caraca, velho. Vamos que vamos, hein. Tem caixotes ali para a gente estar pegando, tá, galera. Caso a gente quiser, tem itens espalhados ali, munição, outras coisas para a gente estar fazendo. Só que eu não vou focar em exploração aqui, mas vou mostrar a vocês que vocês podem estar pegando qualquer uma outra coisa que tem pelo mapa aqui, cara, ó. Como que está vindo inimigos ali agora, mano. Calma aí, calma aí, a porta não está abrindo. O cara está matando, ó. Pelo menos o auxílio aqui do nosso companheiro funciona, né. Porque, de fato, ele está conseguindo matar os inimigos de boa aqui, ó. Não, nem precisei fazer nada, ó. Abrindo o caixotinho ali, beleza. Pegamos mais bandagens. E munição também, né. É, está rolando um tempinho ali. Enquanto isso, os inimigos vêm. Meio que a gente tem que matar os inimigos até... Vixe, eu mais precisei de matar ninguém, na verdade. O companheiro conseguiu matar todos de boa. Certo, né. Caraca, nós estamos acabando de fugir da nossa base, velho. Olha isso, mano. Ninguém vai me dar uma arma maior, não, velho. Eu vou continuar com essa arminha aqui mesmo, mas tá bom. Vamos nós. O game, aparentemente, tem um modo história legal. Lembrando que é um game futurista, tá, galera. Bem voltado pro sci-fi, pra algo realmente... Armas, bases, tecnologias. Tudo bem futurista. O game não vai... Lógico que vai ter ambientações de florestas e tudo mais. Mas, provavelmente, ele passa, assim, anos futuros, tá. Então, tudo vai ter meio que representado como se fosse no futuro. O ambiente, os mapas, os gráficos. Tudo com base no futuro. Essa história que eu falei pra vocês é um enredo pra manter o jogo, né. É a base que mantém, sustenta a história do jogo. Vamos lá. Tá falando sobre equipamentos ali, ó. Beleza? Assemble equipamentos, tá. Pergunta se eu vi ali as bandagens. Ali mostra a outra. Já ali a arma. É, no caso, ali são as nossas... Ah, ali, ó. Tem outra. A gente pode... Caraca, a gente pode fabricar armas, mano. Olha isso. Armas, máscaras, itens de curas. Olha que interessante, cara. Aqui já lembra um pouco de Life After. Onde nós criamos as nossas armas. É lógico que as armas de fogo lá demoram muito pra ser criadas. Aqui, pelo que eu tô vendo... Basta adquirir o material, ó. Coisa que, inclusive, eu já tenho. Já criamos uma outra arma, ó. Ó. É lógico que o jogo tá nos dando, praticamente, essa arma aqui, né. Pra mostrar como é que funciona. Ó, mas basta ter material, nós podemos tá criando armas e também munições, entre outros itens de cura. Muito da hora esse sistema. Pelo que eu tô vendo aqui, nós vamos usar essa base, né. Ah, como um lugar pra nos manter, ó. E tá saindo pra tá fazendo explorações pelos mapas aí, conhecendo outros lugares. Não sei se planetas, tá. Acho que tudo vai... Acho que não vamos conhecer outros planetas, mas sim... Ah, conheci vários outros lugares pelo próprio planeta Terra aqui, ó. Mas aqui tá infestado de inimigos, cara. De bichos, ó. Ó. Olha essa arma aqui, velho. Ela dispara ali raios, mano. Olha, velho. Que da hora essa arma, mano. Aí carrega ali, ó. Tá vendo? Ela tem um disparo normal. Nós temos ali uma espadinha ali embaixo. Muito provavelmente pra um ataque corpo a corpo. Ó. Cara, é muito legal. Visualmente mesmo, é muito interessante o sistema de tiro de jogabilidade. Lembra bastante Life After. No seu sistema de gameplay, de jogabilidade. A mira. O mecanismo de gameplay, das armas. Até a layout. Esses botõezinhos meio que pequenos na tela ali. Lembram bastante, ó. O botãozinho de craft aqui do lado esquerdo. A gente podendo craftar praticamente tudo que a gente encontra. Pegar. Temos ali duas opções de armas. Cara, muito da hora, mano. E sem falar que o jogo, apesar de estar numa VPN, com VPN, ele tá rolando legal. Tá bem estável. O personagem não tá travando. Não tá rodando legal. Os aspectos gráficos também não tá oscilando. Não tá vendo nenhuma queda de frame rate. Pelo menos agressiva. E a movimentação do personagem não tem percebido lag ou algo desse tipo. Então, galera. Tá muito interessante. Tá muito leve. Vamos aguardar se muitos aparelhos vão estar conseguindo rodar ou não, né? É sempre uma questão que fica quando sai um jogo bom assim. Principalmente de mundo aberto. Quais aparelhos vão estar rodando o jogo? Quais não vão? Então, eu vou estar deixando pra vocês, galera, o link tanto do VPN quanto do jogo na Google Play direto. Tá, galera? Mas vocês só vão conseguir entrar no jogo. Se vocês, antes de clicar no link, vocês estarem com a VPN já ligada no Canadá. Tá, galera? Beleza. Rolando mais um ok de cine ali. Inicialmente, né? É muito desenrolar da história. Pelo que eu tô vendo, nós vamos demorar um pouquinho pra cair pra dentro do mundo aberto de fato, né? Vamos ver se a gente consegue ainda nesse vídeo pra não ficar algo um pouco longo. Vamos jogar, mas já temos quase 15 minutos de vídeo, né? Então, eu vou tentar não me estender muito. Beleza. Vamos ali continuar. Conversação bem grande ali, bem ampla. A missão é pra falar com a menina. Pronto, vamos lá. Já vamos seguir aqui a galera, né, mano? Vamos seguir um bonde. Ó, desse aqui tá tudo meio arrebentado. É pra perceber que os inimigos invadiram legal aqui, velho. Vamos lá. Ó, eu tô caminhando. Eu posso utilizar outra arma quando eu quiser, tá, galera? Eita, velho. Olha que isso, mano. Calma aqui, esse bichão. Ei, tava demorando. Tava demorando. Olha, mas que chefão bonito, velho. Nossa, mano, já mandou na lata. Já mandou na lata. E toma. Toma, atira ali. Tem uma barranha de sangue lá, ó. Vamos lá, tá. Nossa, o cara pôs em cima do cara, velho. Vou atirar só. O que me resta é atirar, né? O problema é que demora pra carregar o item ali, ó. Aquele raiozinho ali, mano. Caraca, ele me acertou assim. Eu nem vi. Mano, o HP do cara é infinito, velho. Tá, vamos tirar. Acho que a defesa dele arreou ali, hein. Caraca, mano. Como é que a gente vai enfrentar esse bicho? Não tira um dano do bicho. É, acho que a treta é fugir mesmo, velho. Ó, o bicho tá parado lá. E aí? Ah, nós vamos fechar a porta. Vamos prender ele lá. Certo, velho. O bicho não tira dano nenhum do bicho, velho. Fecha logo essa porta, velho. Isso. As expressões faciais dos personagens também, elas são um pouco robóticas. Você não percebe vida nas expressões faciais. Movimentação dos olhos. Algo que expresse exatamente o sentimento que o personagem tá tendo. Muitos jogos pra mobile já tem uma expressão facial um pouco melhor. Apesar de, ainda assim, ter faces, né? Expressões da face bem feitas. Mas as expressões faciais, como risos, detalhes que dizem mais ou menos o que o personagem tá sentindo, mais ou menos assim, é um pouco robótica. Não tem muito, tá? Não tô comparando com design, com beleza gráfica, enfim. Mas expressões faciais. Muitos games pra mobile já se percebem uma boa expressão facial nos seus personagens, tá? Beleza, os outros inimigos invadiram desse lado. Ah não, eles passaram pelo portãozinho, velho. A gente tentou, pelo portãozão lá, que a gente tá fechando aos poucos. Enquanto não fecha, o inimigo tá lá. Ele tá paradão. Não é nem com ele. Ele não quer mais a gente, não. O quê? Ele entrou, velho. Ele invadiu. Foi só porque eu falei, mano. Detonou tudo, velho. Ah, e mostra aquela cat scene inicial, mano. O ponto de fato daquela cat scene inicial, ó. Ah, sim. Tá, tá. Volta tudo. Eu falei no início do vídeo, né? Que a gente fugiu daquela base. Chegamos aqui, de moto. Na verdade, é daqui que nós vamos fugir, cara. A parte de moto é quando nós estamos fugindo daqui, então, né? Pelo que eu tô entendendo. É isso. Pelo que eu tô entendendo, é isso, mano. Ó, nós estamos vestidos ali num robôzão ali, ó. É, estilo Gears of War. Quem jogou Gears of War sabe o que eu tô falando, hein. Caraca, olha só que da hora isso, mano. Robôzão. Pra matar esse bicho, eu sou assim mesmo. Ah, agora nós estamos tirando o dano dele. Agora já tá praticamente acabado, filhão. Tá, nós estávamos indo em direção justamente a esse robô aqui. Nesse Megatron aqui, ó. Pra tá conseguindo matar o inimigo, cara. A gente pode utilizar até robôs, velho. Muito detalhe que o game tem um nível de detalhe bem grande, né? Para perceber que a gente vê ali uma mangueira de cabos de força. Um entulho ali. Uma maletinha aqui. Muitos detalhes na tela. E tem um tanto razoável de exploração também, galera. Olha, esse combate aqui agora foi insano, galera. Foi realmente muito da hora. E aquela catcine que mostrou, pelo que eu tô entendendo, é isso, né? A parte que mostra aquela fuga de moto me parece ser fugindo daqui. Pelo fato daquela catcine ali. Vamos ver se a gente consegue chegar nesse desfecho de ver esse vídeo ainda. Ou não, tá? Nós estamos indo sentido pra lá, ó. Agora tá vindo muito mais inimigos, né? Até porque nós estamos com um poder de fogo maior. Se matar os inimigos aqui, bem de boa. Opa, é a impressão minha. Tem outro grandão lá, velho. Tem outro grandão lá. Ó, tem hora que os nossos companheiros aqui vão te falar, não, hein? Ô, e a ruim, hein? Desfecho artificial tem hora que buga bastante aqui, irmão. A mulher tá parada ali olhando, ó. Olhando o bicho ali do nada. Eu tô tirando sozinho, mas tá valendo. Vamos lá. Caraca, mano. Toma ali, bichão ali, ó. E vamos reventar, né, velho. Quanto nós podemos, né? Tem isso também, né? Tem que saber também o quanto nós podemos estar matando esses inimigos de boa. Bom. É, pelo que eu tô vendo, nós estamos indo sentido a uma fuga, né? De fato. A jogabilidade é insana, mano. É uma delícia de jogar esse jogo, mano. É uma... É incrivelmente bom, cara. Incrivelmente bom. Muito bom a jogabilidade do jogo. Realmente é muito da hora, velho. Gráficos interessantes. Um enredo bacana. Uma história legal. Sistemas legais. Cutscenes da hora. Realmente. É um game com uma qualidade muito boa. A gente torce pra que venha logo em lançamento global, né, galera. Oficial. Pra que nós possamos, de fato, jogar o game. E explorar. Entrar fundo no jogo, de fato, né? Mas, como primeiras impressões, eu tô curtindo demais. O jogo tá espetacular, cara. Simplesmente incrível, mano. Rolar cutscene ali, ó. Caraca, olha o bichão me cercando ali, mano. Tudo na cutscene, tá, velho? Você vê que a CG do jogo, dessa cutscene, ela é muito parecida com a gameplay do jogo normal, tá? Caraca, mano. Olha essa luta aqui, velho. Que da hora, mano. Nossa, velho. Ah, mas a gente vai detonar fácil, galera. Olha aí, galera. Então, galera. Esse foi o nosso vídeo de primeiras impressões. O vídeo tá ficando grande demais. Eu já, já vou tá encerrando o vídeo por aqui, após essa luta aqui. Muito provavelmente, de repente, eu trago um outro vídeo aqui. Vai depender do feedback de vocês também. Mas, curti muito o jogo, de fato. O jogo tem aspectos de qualidade insano. Desde gameplay, aspectos gráficos. Realmente, o jogo tem detalhes incrivelmente bonitos. Que realmente impressiona bastante um game dessa qualidade pra mobile. E as minhas impressões não poderiam ser outras. Ser outra que não essa. Incrível, galera. Beleza? Espero que vocês tenham curtido a nossa gameplay. Mais um game sobrevivência pra mobile. Obrigado. Fui, galera.